O presidente se exaltou na reunião Que usou um palavrão ao dizer que Desligue a TV, desligue a TV Mude de canal enquanto é tempo pra ver Spotify Coneque-se ao Youtube, aqui não Você viu aí, nós tivemos um problema com a escalada do Jornal Nacional Mas a gente começa agora, são 8 horas 30 minutos